E aí pessoal, beleza? Trazendo aqui como a gente vai eliminar o Dr. Christian Jungers no jogo Sniper Elite 5 Então a gente tem que eliminar o Dr. Jungers com o V2 A gente vai derrubar o V2 em cima dele pra eliminar Então vamos iniciar aqui a fase Estamos aqui nessa localidade Vamos colocar ele pra dormir E depois eliminar o V2 Não é esse, esse ele não pode matar Está aí, nosso alvo Colocar pra dormir no quadrado A gente faz um save Pega o corpo Do Dr. Jungers Bota aqui debaixo da V2 E vamos derrubar o V2 em cima dele Tá aí Arma desbloqueada Lista de alvos concluídas Christian Jungers Fase 7 de Sniper Elite 5 Então é isso pessoal Não se esquece de deixar o like Considere se inscrever no canal Até a próxima Valeu!